Esse é o nosso vídeo de encerramento, a gente queria agradecer você por ter participado do nosso curso, esperamos que a gente tenha contribuído para o seu crescimento acelerado. Se possível, preencha o formulário aqui embaixo, que vai nos ajudar muito a ter um feedback aqui do curso e como a gente pode melhorar o nosso conteúdo para você. Também pode dividir este material com seus amigos, isso nos ajuda bastante. E para finalizar, eu quero deixar três recados aqui. Se você quer aprender mais sobre Tesouro Direto, a gente tem um e-book 100% gratuito que você pode obter entrando no nosso site e solicitando por e-mail. Além deste e-book, nós temos um curso de Tesouro Direto que está muito completo. Ele aborda todo o passo a passo de como investir nessa modalidade, além de comparar com todas as outras modalidades de renda fixa que existem no mercado. E por fim, convido você a conhecer o nosso treinamento completo de Valuation que vai aprofundar tópicos que nós vimos aqui no curso de uma forma talvez muito rápida, de uma forma bem completa e com foco na prática. O link para esses materiais estão aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!